A segunda temporada dessa série é a mais esperada no momento, porque a produção chegou ao top 1 em grande parte do mundo e está conseguindo conquistar praticamente todo mundo. E não é para menos, a história é coesa, ágil e um prato cheio para os fãs de mortos vivos. Porque ela junta um monte de adolescente em uma escola cheia de zumbis e eles precisam arrumar meios para continuarem vivos. Além de toda a tragédia por parte de zumbis, tem também a discussão de temas muito importantes e atuais. Infelizmente até o momento a Netflix ainda não anunciou a renovação, entretanto devido ao sucesso de audiência e repercussão, assim como aconteceu com Round 6, é praticamente certo que a série será renovada. Poderemos ter essa confirmação oficial em até 3 meses. E se assim acontecer, a segunda temporada entrará em produção e em meados de março deve sair o primeiro trailer. Já o lançamento de fato deve acontecer entre junho ou julho de 2023. Mas vale lembrar que isso é uma previsão baseada em alguns fatores. E alterações é claro que podem acontecer. Por isso se inscreva e ative o sininho para ficar ligado aqui no canal e não perder as próximas atualizações. Até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!